Começou a circular o espécie de dois, 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 dois Que partiu direto de bom sucesso pra depois Começou a circular o espécie de dois, 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 dois Da central do Brasil que partiu direto de bom sucesso pra depois do ano 2000 Dizem que tem muita gente de agora se adiantando Partindo pra lá pra 2001 e dois e tempo afora Até onde é essa entrada do tempo valva, do tempo valva Do tempo valva, menina, do tempo valva Segundo quem jantou no expresso, lá pelo ano 2000 Estas ao final do perco solida, da terra mais concebida De vento, de fogo, de água e sal De água e sal, de água e sal Oi, menina, de água e sal Começou a circular o espécie de dois, 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 dois Que partiu direto de bom sucesso pra depois Começou a circular o espécie de dois, 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 dois Da central do Brasil que partiu direto de bom sucesso pra depois do ano 2000 Dizem que parece um bonde do morro, do corco bagulado daqui Só que não se pega e entra e senta e anda ao trilho e feito brilho Que não tem fim Oh, que não tem fim Que não tem fim Oi, menina, que não tem fim Nunca se chega no Cristo concreto De matéria qualquer coisa real Tipo institutos mil e um e dois Se tempo afora o Cristo é como o que foi visto Subindo ao céu Ai, subindo ao céu Nuveio de nuvem Brilhante subindo ao céu Começou a circular o espécie de dois, 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 dois Que partiu direto de bom sucesso pra depois Começou a circular o espécie de dois, 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 dois Da central do Brasil Que partiu direto de bom sucesso pra depois do ano 2000 Começou a circular o espécie de dois, 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 dois Que partiu direto de bom sucesso pra depois Começou a circular o espécie de dois, 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 dois Que partiu direto de bom sucesso pra depois Começou a circular o espécie de dois, 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 dois Da central do Brasil Que partiu direto de bom sucesso pra depois do ano 2000 Começou a circular o espécie de dois, dois, dois Que partiu direto de bom sucesso pra depois Começou a circular o espécie de dois, 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 dois